A pessoa tem que deixar o pecado e as suas influências, para que ela possa ser abençoada, para que ela possa ser a própria bênção. Enquanto a pessoa viver no pecado, ela vai estar amaldiçoada. Essa é a realidade. Não tem escapatória. Eu estou falando para você, minha amiga. Eu estou falando como um pai. Não estou se condenando pelas coisas erradas que você está fazendo ou vivendo. Eu estou falando como um pai. Olha, deixe os seus erros. Deixe isso para trás, porque Deus vai fazer de você uma bênção. Mas você tem que abrir mão dessas coisas pequeninas e erradas que você faz. Do contrário, nada tem. Você não pode casar com Deus, aliar-se com Deus, que é pureza, que é luz, vivendo agarrado ao pecado. Não tem condição. A luz e as trevas não combinam. Você não pode estar nas trevas, ligada com as trevas, e queria abraçar a luz. Não pode. Não tem como. Então, essa é a espinha dorsal da fé inteligente. A fé que não tem nada a ver com emoções, com sentimentos. A fé que tem a ver com o que está prometido. E o que está prometido, quer dizer, é a herança que nós temos direito por conta da promessa, da palavra, da voz de Deus ao nosso pai Abraão.